Aí, RB, cê sabe que você não vai aguentar Eu quero pra vocês assistirem, mano, depois dessa batalha você vai desejar se enterrar Se eu deixo a prepara de camisa ruim, igual aquele Pokémon Ratatá E é por isso que na batalha eu vou te atraso e não tenho habilidade para me alcançar Meu mano, cê sabe que você é feio, não tem alguma mulher Só parece aquele ursinho voo da televisão Valeu, eu ganho de ver, só pra cantar ligado Cê sabe que eu pareço pra caralho, meu mano E na realidade, você pode ver se vai tentar bater depois, mas no final sempre tá apanhando Tá ligado, verdade? Se é vaga, eu vou ficar rápido, vai ter o repartimento aí, eu vou colando de novo Futa que é prata, é assim que funciona, tá ligado que é rim, bater a emoção Então, deixa eu te ficar Meu mano, na balote você não vai me enhar Não adianta que você vai falar, que você não conhece o que você vai chorar Porque eu sei que é, você é um mané E na batalha, mano, tá abaixo do meu pé Pra ninguém nessa porra, você tem que ter fé Porque você é um mané Tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Aê, aê Entendi quase nada que cê falou, meu irmão, tá ligado Aí, você falou que eu sou o senhor da TV Vai se suger, não vejo televisão Tem mais o que fazer, mano Tá de satanás, eu tô nos trampo Ajudando minha mãe, irmão, se tá tomando os grampos Você não sabe, irmão E você não sobressai Seu povo é no que biste Só que eu acho que você trouxe o pai Roubado, roubado Tem retardado Eu boto o freestyle e você não acompanha o buca Na verdade, você tá do lado Sei lá, irmão, você também consegue talento É a ideia do freestyle e eu tô nesse momento Sabe por quê? O banque é uma festa E o consumo e o flash tá batendo na tua testa Pensa no menino, eu boto palmo Acho que ser filho do capeta, ele é um salvo E o bando é fogo E o bando é o trepe Eu posso freestyle até no boom-bap Cê tá de brincadeira? Diz que eu acho que eu não freestylei Tá comendo o superflor do Rafa Moreira Só que o bando é bem que o meu bando Não pode até cantar E o meu bando é o que eu faço Você não compõe porque você não vai poder quitar Pode ver pra mim Cê pode até sorrir Pensa cara de maluco Porém, não parece a porrada da balbuco Tô ficando a palavra melhor E o meu bando é o freestyle E você não consegue, tua mente deve controlar Essa cara não segue Eu posso ir pra mim Tô ficando o inimigo Tô ficando... Tô ficando o caricato E você não consegue Porque na verdade Você é no otário E na situação Eu aceito a receita Água Lhe mata rinda Cabira Cê tá de brincadeira Eu já vou matar locateon Pereira Esp acknowledge Ela me fala Vai te controlar 気 Ae, você falou que eu sou fio do Mick Jagger, então se acostuma, Mick Jagger é o maior ícone do rock nacional, e você que não é porra nenhuma, só mesmo que você quer falar, eu sigo improvisando, você falou que eu sou Mick Jagger, então agora as pedras não tá rolando, mas na moral, entende a rima que eu tô mandando, é home sandwich, pedra rolando, você viciado, é pedras fumando, só pra você entender a rap da gang, você não entende, então na batalha, minha mãe não é sério, só que você é um ambiente aí, tá ligado, tranquilão, é tipo grandeuroso, porque eu te mato com uma arma, eu deixo uma rosa no seu caixão, já que você quer falar de rock internacional, na batalha você é muito fraco, por isso que eu tô indo na roda cultural, eu não entendi a sua mão, eu vou chegando tranquilão, eu não sou Rafa, mas na sua cara eu falo, pá, irmão, é óbvio, mano, você sabe que eu preciso ser tapado, sabe que o ataque é muito fraco, você tá me dando a resposta de graça, não precisa nem pensar pra mandar essa, que você se inscreva, falou que você não assiste televisão nessa peça, na moral, você é um animal, você não assiste televisão, porque eu passo o tempo que eu tô indo atorando na roda cultural. Uou, aí, lá, fechado. Olha, eu passaria aqui, a coisa era tipo, ah, isso aí é espressa. Rapazinha, 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 rap ele é branco e volta pra mão, volta pra outro, família! Ah! Fui! Agora, só mão pro alto, o Robaldo! Robaldo! E aí? Saberam que você ia apresentar esse decílio, tô falando! Ai, caralho! Levanta de novo, família! Só mão pro alto, só mão pro alto, RD! Mão pro alto, Robaldo! Robaldo, para a próxima! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Meu brito já tinha dado, já!